Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo eu quero te mostrar como baixar e fazer as configurações básicas do Streamlabs OBS. Para você que está começando a streamar, para você que está começando a fazer lives ou simplesmente para você professor, para você dono de negócio, pessoa que faz reuniões, quer adotar uma ferramenta para gravar as suas conferências, suas reuniões, suas lives, seus materiais para você que é produtor de conteúdo, o Loom e outras ferramentas de mercado são ferramentas muito versáteis. Eu estou usando, por exemplo, uma versão de um aplicativo que é web. Ele grava e leva direto para web e lá depois eu baixo e edito o vídeo. Essa ferramenta que eu vou mostrar hoje, ela tanto grava o arquivo na máquina, o arquivo de vídeo, sua webcam, a tela, que é chamado de screencast, gravar a tela da máquina, do computador para poder mostrar algum treinamento, algum vídeo tutorial e tem também ferramentas que fazem live, que transmitem ao vivo, em tempo real, o que você quer transmitir. Sua voz do microfone, a tela do computador, a imagem da sua webcam. Então, por isso que é chamado de live ou live stream ou simplesmente de stream e o pessoal fala, vou streamar, estou streamando para YouTube, para Twitch, para outros lugares, para o Facebook, por exemplo, são essas ferramentas que possibilitam. Existe uma que é muito conhecida também e é gratuita, inclusive, que é a OBS Studio. Também vou fazer esse vídeo dela aqui no canal. Mas, recentemente, como eu adquiri uma licença da Streamlabs, que também tem a sua versão demonstrativa, você pode baixar e testar tranquilamente, né? Ela tem algumas limitações, por exemplo, ela não vai fazer multi-stream na versão gratuita, ou seja, não vai transmitir ao mesmo tempo para o YouTube, para o Facebook, para o LinkedIn, para outro servidor que usa a chave de stream. Vai fazer para um lugar só, mas você já pode testar. Pega aí tua rede mais forte, tua rede social mais forte, teu canal mais forte. É no YouTube, por exemplo? Streama para o YouTube e vê como se comporta, tá? Minha dica, se você tiver condições, mantenha um segundo monitor conectado na sua máquina, como eu estou com o monitor aqui do lado. Porque, como eu vou transmitir a tela que está na minha frente, que é a tela principal, o outro monitor vai ficar como monitor de monitoramento, de monitoração, de backup, para eu dar uma olhada na ferramenta em si, no OBS, no Streamlabs OBS, e ver o que está acontecendo, né? Nos bastidores ali, que são as configurações que a gente faz, tá? Muita gente hoje não faz stream porque acha complicado, porque acha que não tem mais idade para fazer, não precisa nem falar, né? Não tem idade para nada. Se você tem vontade, vamos embora que você aprende, com certeza. Basta vontade. Se não tem vontade, não aprende nada. Tendo vontade, você aprende tudo, não é verdade? Eu comecei a fazer streams há pouco tempo, por essas ferramentas, né? Inicialmente, eu sempre utilizei aí Skype for Business, Microsoft Teams, que tem o seu recurso de live stream. Inclusive, ele tem um nome próprio, né? Que é eventos ao vivo, tem vídeo no canal, aqui do YouTube. Então, dá uma olhadinha aí que você vai ver, que já tem vídeos falando sobre a ferramenta de live do Teams. E, fora isso, a gente tem ferramentas que são muito práticas, são ferramentas web. Essa, por exemplo, é uma ferramenta que eu estou usando para gravar. Ela não é uma ferramenta de live, é uma ferramenta de gravação, mas ela é uma ferramenta web. Basta que eu tenha apenas um plugin ali para poder conseguir gravar e isso vai para um serviço automaticamente, depois que eu paro de gravar a tela, né? Por exemplo, eu posso sair desse formato de gravação aqui, de webcam mais completa e posso ir para esse formato aqui, ó, de círculo, ó. Coloco no meio da tela, tá vendo? Eu posso ir para um formato de círculo um pouquinho menor, ó lá, e colocar onde eu quiser no canto da tela. Então, quer dizer, se eu estou fazendo uma demonstração, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, do meu blog e eu quero falar desses links aqui, inicialmente minha webcam estava aqui, eu tiro ela dessa posição e coloco numa outra posição que não atrapalhe, mas que a gente não perca o contato visual, que eu consiga ainda olhar para você e falar com você olhando nos seus olhos, claro, pelo vídeo e não em tempo real, tá? A ideia é essa, para manter uma comunicação mais próxima, né? Mais humana. Então, tá aqui, é mais fácil, né? Só que essa ferramenta, ela grava, ela não faz stream. As ferramentas que fazem stream têm basicamente os mesmos recursos, só que transmitem em tempo real, tá? E depois, claro, fica gravado. Se você pegar a live rolando no momento, você assiste a live em tempo real, senão você assiste a gravação da live. Então, deixa eu voltar aqui para esse modelo de exibição. Existem ferramentas que são muito legais, eu vou falar de muitas aqui no canal, tá? Eu já testei a ReStream, eu já testei a StreamArg, que é uma das minhas preferidas até o momento. Tô testando a Melon, Melon App, vou trazer vídeo no canal também. Acho que são as três mais conhecidas. E são ferramentas web, você não precisa, a curva de aprendizado é muito curta, é muito baixa, tá? Então, você aprende rápido, porque são ferramentas intuitivas. E você faz tudo pelo navegador, você compartilha a tela do seu computador pelo navegador, que é o desktop sharing, você transmite o seu webcam através do navegador, então não precisa baixar a software e ter uma curva de aprendizado muito alta, né? Porque geralmente quando você baixa um software de máquina, você tem que ter um tempo ali para aprender a interface e etc. O OBS, OBS Studio, já tem essa característica, você tem sim que parar um tempo para poder aprender. Inclusive, acho que você chegou até o meu vídeo aqui para poder aprender comigo como é que baixa, como é que instala e como é que configura pelo menos a parte mais básica para você entender como funciona a interface. Porque software é assim, né? Você tem que saber qual é o site para você ir lá, clicar no link de download, baixar, entender o que você pode fazer com uma versão de teste, se é uma versão de teste completa por 7, 15, 30 dias, cada empresa faz de um jeito, usa uma quantidade de dias. Ou se você vai ter uma limitação demo, geralmente as empresas colocam limitações, né? Ah, por exemplo, eu vou falar do Canteza, que grava a tela de computador, não faz stream, mas grava e edita, né? Ele deixa você gravar, ele deixa você editar com todas as ferramentas, mas na hora de renderizar, exportar seu projeto de vídeo, ele vai colocar uma marca d'água da TechSmith. Então, você tem que saber esses primórdios, né? Como é que eu baixo? Como é que eu instalo? Instala no Windows, no Mac? Instala em 64 bits ou não? Quais são as versões que tem? Depois que instalou, como é que eu inicio ele pela primeira vez? Como é que ele funciona? Na interface dele, o que é o quê? Quando eu coloco o webcam? Como é que eu consigo configurar, basicamente, o enquadramento da minha webcam? Se ela vai ficar em qual canto da tela, né? Em que tamanho? Eu posso fazer um crop aqui, eu vou ter que ter um wide aqui na webcam, eu posso fazer um resize nela, né? Diminuir, aumentar para colocar no lugar que eu quiser, eu posso colocar um overlay atrás ou na frente com transparência ou sem, tudo isso você vai aprendendo. Se você está começando, 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 agora você vai aprender tudo isso. Então, meu, força de vontade é o que você tem que ter, porque o resto, assim, não é rápido, nada é fácil e rápido. Você tem que realmente insistir, né? Para poder você ir aprendendo e você ir se especializando, tá bom? Então, ferramentas que a gente baixa, eu vou citar duas, tem muitas no mercado também, tá? Como essa que eu vou mostrar hoje, que é o Streamlabs OBS e o próprio OBS Studio, que é gratuito, elas têm uma curva de aprendizado maior, que a interface delas já é mais profissional, tá? Onde você clica nas ferramentas para configurar, para deixar de um jeito X, de um jeito Y. Ferramentas web, como o StreamEard, como o ReStream, como o Mellon App, eles já funcionam no navegador e são extremamente intuitivas. Contudo, você vai perceber que de uma versão de aplicação stream web para uma versão instalada na máquina, você tem prós e contras, né? Você tem que ter uma máquina boa se você for usar uma ferramenta de máquina instalada, porque vai usar o processamento da sua máquina. Aqui não, aqui processa muito mais no servidor do que na máquina, quando é web. Mas aqui na máquina, instalada na máquina, você tem mais opções, você tem uma maior malhabilidade, você tem uma maior autonomia para você deixar a sua stream mais personalizada, mais bonita, mais profissional. Aqui fica muito profissional, fica muito bonita, mas não são tantas opções como aqui. Só que aqui a curva de aprendizado é maior, tá vendo? Não existe mundo perfeito, sempre vai ter os prós e os contras, não é blá 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 não, é verdade, tá? É você que vai ter que colocar na balança e ver o que serve para você. Você quer uma solução rápida, descomplicada de live? Meu, usa uma versão web, está excelente. Até a versão gratuita está muito bom, deixa lá o logotipo do fabricante aqui no cantinho, né? Não sei se é aqui ou aqui que vai aparecer no vídeo para você. E tudo bem, não faz stream para vários lugares de uma vez só, faz stream para um lugar, depois baixa aquele vídeo ali e sobe nos outros, se você puder ou se não, compartilha o link depois de pronto, de uma rede para outra rede. Agora, se você realmente é um streamer, se você é um gamer que está começando agora, mas você já tem uma certa experiência no teu core business e você quer uma, desde o início, uma produção, uma super produção, escolha OBS Studio, escolha Stream Labs, escolha outras soluções instaladas em máquina para você ter maior autonomia nas configurações e nas capacidades de personalização da sua live, tá bom? Eu poderia estar usando aqui Filmora para poder gravar a tela, tantos outros que tem no mercado, Movavi, eu uso muito também o Canteza, que é profissional, mas são licenças caras, eu já tenho tudo licenciado, inclusive. Mas estou usando uma solução simples, né? Assim, despretensiosa, simples, fácil de utilizar, intuitiva, que é a Loon. Eu vou falar dela aqui no canal também, tá? Pelo navegador, eu vou lá, aperto o botão, ele vai chamar o plugin, vai gravar, na hora que termina de gravar, já sobe para o serviço, já armazena lá, eu só pego o arquivo MP4 para baixar e editar depois no meu editor de vídeo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu minimizar aqui. Vou deixar uma webcam menorzinha aqui, na parte direita superior, e vou acessar rapidamente aqui os meus canais para falar. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Casemiro, sou especialista de TI, especialista em tecnologias, trabalho mais especificamente em soluções Microsoft, trabalho com TI desde 2010, né? Estou no ramo de TI desde 2010. Esse é o meu blog, www.mauriciocasemiro.com. Se você não conhece, acessa que esse é o meu primogênito. É o meu filho mais velho aí dos meus canais, né? Dos meus produtos aí, do que eu tenho colocado para funcionar na internet. Aqui, você tem desde posts mais informacionais, de produto, de feature, de novidade, do que está chegando no geral, né? Antigamente era só Microsoft, hoje eu falo de praticamente todas as players, né? E empresas que são mais conhecidas no mercado, como Apple, Microsoft, Google, Samsung e por aí vai. Até artigos mais técnicos, troubleshots, resoluções de problemas para você que é consultor de TI e está procurando uma solução. Ah, como é que eu atualizo o último update roll-up do servidor XPTO da Microsoft Exchange? Ou como é que eu faço para implementar o MFA no Azure AD? Você pode encontrar muita coisa aqui, tá? Aqui é a minha plataforma de treinamento, o EAD, que hoje só tem Microsoft, mas vai ter também outros cursos de outras tecnologias, tá? Eu separo aqui por BI, cursos de BI de negócios, como o Dynamics 365, e produtividade empresarial, Outlook, SharePoint para administrador, para usuário, Word, Excel, PowerPoint, Outlook para Windows, para Mac, Planner, Skype for Business, vai chegar o curso de Teams também, que está sendo bastante solicitado, o Flow, que já virou o Power Automate. Então, a ideia é multiplicar mais do que duplicar a quantidade de cursos que eu tenho hoje até o final agora de 2021. Está tudo engrenado, já gravado em processo de edição, de fechamento para poder publicar aqui, tá bom? Você tem os planos também aqui, rapidinho falando, só para não deixar passar. Se você não quiser comprar os cursos soltos, você tem os pacotes, que são os planos que você assina, tá? Cada pacote da direita é uma quantidade de cursos X, e o último é total, assim como o Premium, mais on-demand, você faz a solicitação do curso que você quer. Claro, a gente tem que ter o know-how para atender, tem que ser um curso no qual nós somos especialistas, tá? Quando eu falo nós, é a Vision Share Treinamentos, que é a nossa célula de treinamento da Vision Share Tecnologia, minha consultoria de TI especialista Microsoft, tá bom? Bom, esse é o meu canal no YouTube, um querido meu, né? Um filho muito querido meu também, são 17 anos de canal, 17 anos de canal, então todas as semanas sai vídeo aqui, ou sai live, né? Esse vídeo, por exemplo, está aqui no YouTube, está saindo aqui, está vindo nele muito provavelmente, tá? Eu faço lives aqui, então eu tenho os meus vídeos gravados, tá? Vou mostrar aqui nessa aba de vídeos gravados, e tenho os meus vídeos ao vivo também, tá? Como esse aqui, por exemplo, que foi uma live que eu fiz de lista de ramal, criando uma lista de ramal no Microsoft SharePoint, no Microsoft Lists. Então fica de olho que tem de tudo aqui, tem Apple, tem Microsoft, tem review, unboxings de produtos bem interessantes também, onde eu faço a demonstração ali, né? O unboxing, o review, a demonstração geral do produto, e te dou uma indicação se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei do produto, da usabilidade daquele produto. Meus dois podcasts, o Café com Tecnologia, onde eu falo com você todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, eu dei uma parada, né? Nesse mês de junho de 2021, mais de semana que eu já estou retornando com toda a força, com os meus episódios do podcast Café com Tecnologia, e o Leitura Sonora, que é um podcast de audiolivro, de audiobook, onde eu leio obras pra você. Então faça as suas coisas enquanto você escuta o livro que eu leio ele pra você, tá bom? Acesse aí os meus canais, eu vou deixar até nos comentários os meus canais, os meus pontos de contato, o meu e-mail, pra você deixar a sua sugestão. Você quer que eu leia alguma obra específica? Você quer ver algum tema no podcast, nos vídeos, nas lives? Pode me chamar nas redes sociais, enfim, entrar em contato comigo em todos os pontos de contato que mais uma vez eu vou colocar aqui no vídeo e vai estar na descrição do vídeo também, e fique à vontade, tá bom? Eu vou mostrar o meu Instagram, que é um dos meus pontos de contato, porque senão eu teria que abrir uma guia aqui pra falar meu Twitter, meu Facebook, meu LinkedIn, meu Reddit e por aí vai. Então eu vou abrir aqui o meu Instagram, se você procurar na verdade Maurício Cacemiro, você me encontra em todos os lugares, tá? Mas o meu Instagram, meu arroba especificamente lá, é Maurício Underline Cacemiro. Por quê? Porque na bio, na descrição aqui, eu tenho um link que é da wlo.link, isso facilita bastante. Você clicando lá, aí sim você vai ter aqui uma página onde você acessa todos os meus contatos, tá? O blog, a página onde tem os meus dois podcasts, tá? O meu perfil de MVP na Microsoft, eu sou MVP Reconnect na Microsoft, consultoria, o link da minha consultoria especializada, que é a Vision Share Tecnologia, se você quiser implementar alguma solução Microsoft de nuvem, Microsoft 365, Power BI, Dynamics 365 e por aí vai. A lista é extensa, você pode contar comigo, pode contar com a Vision Share Tecnologia pra implementar, pra migrar, pra licenciar e pra capacitar o seu time aí, tá? Plataforma de treinamento IAD, que eu acabei de falar aqui, a Vision Share Treinamentos, licenciamento CSP, que é o meu portal licenciado, autorizado pela Microsoft para licenciamento CSP, Cloud Solution Provider, provedor de soluções de nuvem em Microsoft, e as minhas redes sociais aqui embaixo, os meus canais, ó lá. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn, tá bom? Então aqui fica mais fácil, eu gostei bastante desse site aqui porque ele aglutinou num só todos os pontos de contato possíveis aí, tá? Dito isso, vamos lá, guia nova, vou separar inclusive aqui, ó, separadinho numa janela nova só, pra gente não ter muito link aberto. E aí, vamos lá, bem simples, tá? Vou pesquisar no Google aqui, ó, Streamlabs OBS, ou você pode colocar só Streamlabs, também vai aparecer. Primeira opção, não patrocinada aqui, né, não sendo anúncio, você vai pra Streamlabs.com, poderia ter falado Streamlabs.com, mas é legal você pesquisar no Google porque daí você chega junto comigo aqui do mesmo jeito, tá? Então, ele vai mostrar basicamente aqui, ó, o software multifuncional de transmissão ao vivo, você pode baixar pra Mac e pode baixar para Windows, tá? Deixa eu permitir aqui as notificações do site. E aqui ele te fala mais, basicamente que você faz Stream, ó, pra vários lugares diferentes, como tá mostrando aqui, pro YouTube, pra Twitch, pro Facebook, que ele faz o backup de tudo na nuvem pra você, que você pode personalizar os seus Streams com overlays, com sobreposições profissionais que você compra, né, tem o plano Prime, que é o pago, onde você tem direito a alguns overlays e temas já prontos de telas diferentes, a tela de bem-vindo, a tela de transmissão do jogo, se você for transmitir um jogo, a tela de somente webcam, já com as overlays, com as bordas, com os efeitos, com o cantinho do chat, tá? Então, é muito interessante por conta disso. Sabe aquela pausa pro café, o coffee break, a famosa coffee break, a tela do coffee break, a tela do tchau, a live acabou, né, obrigado por participar. Então, você pode, ao invés de ter que desenvolver do zero, o que é legal você aprender, e eu vou ensinar aqui no canal também. Tenho aprendido bastante. Se você não tiver tempo, você preferir pagar, tem ali coisas já prontas, ou uma boa parte do trabalho pronto, você só personaliza com o nome do teu canal, suas cores, suas preferências, tá bom? Mas é legal começar do zero pra aprender também, né? Fala do Multistream mais uma vez, o pessoal comentando aqui, alguns cases. Aqui você pode, como por exemplo, as ações que as pessoas fazem, seus seguidores, né, fazem lá no chat, você pode mostrar de uma forma bem bacana, dicas do visualizador, os alertas, né, que aparecem no stream. Os aplicativos, tá? Eu não vou falar muito, porque vai ter um vídeo de funcionalidades. Esse é o vídeo de baixar, instalar e configurar basicamente, tá? Então, ele conecta em outras soluções como a Melon, que eu acabei de falar, você pode transmitir pra lá também e fazer um re-stream, na verdade, re-streamar pra outro lugar. Ó, foi daqui que eu peguei, inclusive, a dica do Willow, né, que é aquele site lá que deixa todos os links. Bem legal, tô gostando bastante. Entre ao vivo em alguns minutos, tá? Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Eu vou baixar o Streamlabs. Veja, o download dele é bem rápido, eu não vou nem precisar da FF aqui. O ideal é o seguinte, vai fazer stream, né, já começar a dar umas dicas que eu acho que você provavelmente já sabe, mas se não sabe, por que não? Tô aqui pra ajudar também em questões mais básicas, né? Você precisa olhar pra tua máquina e pra tua internet, tá? Óbvio. O mais importante é o teu conteúdo, você tem que ter um conteúdo bacana, relevante, pra poder passar pra comunidade, né, de gamers, de streamers ou das pessoas que vão consumir. O teu público, o teu nicho, a tua audiência, definir o que você precisa, definir o teu tema, tá bem estabelecido, você sabe como é que você vai passar isso, você sabe, já tem ali uma quantidade legal de assuntos pra poder tratar, pra levar uma semana e enquanto uma semana que foi gravada anteriormente tá rolando, você tá publicando, você já tá ali, ó, pegando pauta, pegando temas pra nova semana e já tá desenvolvendo ali alguma coisa, gravando alguma coisa, é assim que você tem que fazer, pensar sempre à frente, tá, meu, você tem que ter uma máquina aí que aguenta, um processador bacana, eu não tô falando de máquina parruda, uma máquina minimamente recomendada, inclusive o site recomenda, né, ele tem as recomendações aqui de rede, de hardware e software, então é bom você dar uma olhadinha. Então, deixa eu abrir o arquivo já instalando enquanto eu falo pra gente ganhar tempo, e a sua internet precisa ser uma internet que aguenta stream, né, se você vai transmitir a 1080, se você quer transmitir com uma resolução maior, né, tomar cuidado, porque consome mais banda e consome mais processamento também, seu stream vai ter muitos elementos, muitas overlays, muitas telas, vai ter vídeo rodando pra streamar, né, arquivo de vídeo, toma cuidado, né, então usa o que a ferramenta tem pra testar, inclusive antes, né, se a live fica boa ou não, senão você vai ter problemas, vai engasgar a live, vai travar, vai parar, tá, então isso tem que ser visto também, tem vídeos na internet muito bacanas se você procurar aí explicando mais essa parte conceitual, né, de requisito, veja, ele tá pedindo pra conectar, seleciona a plataforma, né, tem até, ó, TikTok, live ou live, não sei como é que diz aqui, o NimoTV, tá, além dessas principais, eu vou pegar a minha principal já e conectar já no meu YouTube, porque o YouTube pra mim é uma plataforma principal, tá bom, eu tenho já, eu tenho alguns canais aqui, inclusive eu vou fazer um blur em alguns aqui pra não mostrar, que é surpresa, né, alguns canais aí que eu tô pra estrear, não tá pronto ainda, tô desenvolvendo algumas coisas, fechando algumas coisas, ó, e ele começa já a mostrar, ele tá mostrando essa webcam aqui, meio tosca aqui, porque eu tô usando uma webcam, que é uma C920 da Logitech, aqui no Loom, e essa ele tá pegando da máquina, que é muito ruim, é integrada, né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar a notificação do meu antivírus, que tá ali reclamando, vou tirar, vou colocar a webcam C920 aqui, vai ficar tudo preto, porque eu tô usando ela aqui agora, e não vou usar nenhum Visual Preset, eu vou deixar em branco, esse aqui, ó, é o microfone, né, ele já tá pegando aqui o microfone, então ele tá pedindo também pra eu escolher, deixa eu descer aqui um pouquinho, ó, eu tenho um HyperX, um HyperX Quadcast S, que é esse aqui, na verdade, que eu tô utilizando, tem vídeo no canal dele, ó, um microfone excelente pra stream, tá, recomendo muito assim pra você utilizar, mas eu tô usando ele no Loom, então eu vou escolher ele aqui, porque eu quero usar ele, ó, ele no caso, você pode ver, que mesmo eu utilizando ele no Zoom, aqui ele ainda solta a informação, tudo bem que é prévia, né, não tá capturando nada de fato, nem transmitindo, só mostrando que as cápsulas estão recebendo waves aqui, né, de som, agora aqui a webcam não, aqui ela tá transmitindo aqui, tá gravando aqui, aqui ela não mostra, mas eu já quero deixar configurado, falar pro meu Streamlabs OBS, ó, são esses dispositivos de entrada de áudio, de vídeo que eu quero usar, não vou usar nenhum preset, como eu falei, vou continuar aqui, ele pede pra adicionar um tema, tá vendo, como a minha conta já é uma conta premium, então ele já me possibilita pegar algum tema bem interessante aqui, tá, eu não sou gamer, tá, eu gosto de jogar, mas eu não sou gamer, eu inclusive tô pensando, já comentei isso aqui no canal, que eu tô pensando em começar a gravar algumas gameplays, bem assim, sem compromisso nenhum, só pra me divertir mesmo, e pra gente jogar junto, umas gravadas, outras lives, né, se der certo, eu vou desenvolvendo, quem sabe, talvez, mas como eu não sou gamer, no momento, então eu não vou usar nenhum tema, que esses temas aqui são pra jogos, né, olha só aqui em cima, que bacana, fica bem legal, mas geralmente as minhas lives são pra falar de tecnologia, né, e tudo mais, de Microsoft, de soluções de produtividade, de softwares, de nuvem, on-premises, e por aí vai, o fato, é que eu já deixei na minha outra máquina, que também é Windows, eu uso em uma máquina Windows, que eu tenho que renomear aqui de Cenas, para Windows, e eu tenho um iMac que eu também streamo, às vezes faço live a partir do iMac, por isso que tem esses dois perfis aqui, tá, eles chamam, o OBS, o Streamlabs OBS chama de Cenas, pessoal, essa é a carinha do OBS, o que, o que não tem aqui, o que não é do OBS, é isso aqui, isso aqui não é do OBS, é do LUM, que é a ferramenta que eu estou usando para gravar a tela, e esse quadradinho aqui também é do LUM, ó, onde ele está falando que eu já gravei já 24 minutos, estamos indo para 24 minutos de vídeo, aí eu posso parar a gravação, eu posso restartar, jogar fora, né, desistir, fiz errado, enfim, errei, posso pausar, para ir tomar um café, fazer alguma coisa, para não precisar ficar gravando um momento vazio, sem nada, e aí eu volto e dou continuidade, posso excluir, simplesmente cancelar e não estartar outra gravação, e tenho ferramentas aqui, ó, de, de, manuais, né, onde eu posso grifar, falar, ó, isso aqui, isso aqui, isso é da ferramenta LUM, tá bom? Então só não confunda por conta disso. Eu vou dar um DONE aqui, tá vendo que ele tirou já, ó, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é um videozinho que está rolando, isso aqui é uma overlay, é uma imagem, tá? E tudo está dentro de uma cena, então, vamos entender a interface principal aqui, parece difícil, você olha e fala, ô meu Deus, o que é isso? Foi o que eu vi pela primeira vez, quando eu vi um, não foi nem isso aqui, não foi nem o Streamlabs OBS, foi o OBS Studio que eu vi pela primeira vez, eu falei, pelo amor de Deus, quando é que eu vou aprender isso? Não, e eu que sou de tecnologia, eu não devia ter dito isso, né? Porque, meu, basta você estar interessado, você aprende, paciência, foco, tá? Meu, olha só, que simples, uma janela, tá? Eu tenho o botão maximiza, eu vou ser bem biaba mesmo, tá? O maximizar, o fechar e o minimizar, isso aqui pode virar, restaurar se tiver maximizado, eu tenho o título e o ícone do software, o Streamlabs OBS e a versão, essa é a 1.2.0, a gente está falando aí de um dia 29 de 6 de 2021, então essa é a última versão, eu tenho um videozinho, uma câmerazinha aqui, um ícone de câmera que diz, que mostra a parte de conteúdo de vídeo, eu tenho um outro, vamos passar item, item aqui, tá? Que é o Alert Box Library, minha biblioteca de alerta, de caixa de alerta, vamos dar uma olhadinha no que é isso aqui, olha lá, aí você vê que são alertazinhos com temas, tema loop, tema lava lamp, aí você tem os alertas aparecendo, que são as pessoas, quando se inscrevem no seu canal, quando mandam uma mensagem no chat, um super chat, no caso do, quando doam algum dinheiro, alguma coisa lá, né, quando fazem alguma ação, isso vai aparecendo, eu acho que você já viu a gameplay rodando, e é bem legal, né, às vezes até a pessoa que está streamando ali, ela assusta, porque deixa alto, está jogando um jogo de, que tem tensão ali, porque é jogo de terror, etc. Então você tem templates prontos para esses alertas, tá? E uns bem bonitos, inclusive são profissionais de design, que vem aqui e desenvolve, está vendo? Eles não são todos estáticos, tem alguns que tem animação, né, envolvida ali, então overlays, uma camada sobre a outra, então é para isso, tá? Esse outro aqui, ícone, é o ícone de temas, então aqui não confunda, tá? Aqui é uma biblioteca de caixa de alerta, e aqui é uma biblioteca de tema, os temas, está vendo que ele trouxe temas de lá também, muito parecidos, o festival e o loop, ele inclui outras telas, por exemplo, a tela de start soon, a tela de mostrando esse computador, a tela inicial, a tela do café, a tela do tchau, ou outras telas que você quiser acrescentar, nas suas cenas da sua live, né, o que que é cena, que a gente fala tanto, que eu também demorei, na verdade eu não demorei, foi rápido para entender, falei, nossa cena, mas o que que é uma cena, para mim que não, na época que eu comecei a estudar isso aqui, a fazer live por isso aqui, eu não estava acostumado, ia começar a aprender, uma cena é um momento da sua live, a sua live, ela tem vários momentos, desde que você starta ela, começa ela, coloca lá o pessoal para esperar, começa em tantas horas, em tantos minutos, daqui a pouquinho a live, começa, aguarde, né, já já inicia, isso já é uma cena, a pessoa já está lá, tendo uma experiência inicial, aguardando você começar a sua live, depois que você começa, você vai colocar o que você quiser, ou uma contagem regressiva, que pode ser uma outra cena, e deve ser, né, para ficar separadinho, para você ter o timer certo, clicar na hora certa ali, para ficar tudo encaixadinho, a próxima cena pode ser você se apresentando, somente na webcam maior, com algumas overlays, o que você quiser, depois você vai partir, obviamente, para a sua tela, se você estiver mostrando um software, uma aula, um programa ali, um jogo, e aí sua cam vai ficar, do jeito que a minha está, menorzinha aqui, né, essa é uma cena, depois você pode querer colocar, colocar algum vídeo, que seja promocional, de patrocínio, ou você pode querer colocar, em algum momento da sua live, qualquer imagem, um PowerPoint, um slide em tela inteira, enfim, ou uma outra tela, de um monitor, que seja complementar, que está mostrando uma outra coisa, uma JPEG, uma PNG, uma imagem, simplesmente em tela cheia, com mais overlays ali, e movimentações, no sentido de animações, cada momento desse, é uma cena para o software, para o caso, o Streamlabs, tá, então não é difícil de entender, aqui são os temas, são vários, você pesquisa, tem aqui, por categoria, tá, então dá uma olhadinha, se você já assinou, você pode usar isso aqui, se você assinou a versão paga, aqui ó, deixa eu ver o título aqui, essa casinha aqui, é a App Store, aqui você encontra aplicativos, que vão facilitar, a rotina das suas labs, cada um tem uma funcionalidade, um agrupamento, de funcionalidade, tem os muito conhecidos aqui, né, eles personalizam as ações, os flows da sua stream, tá bom, aqui ó, tá dizendo que é novo, inclusive, né, é um chartzinho aqui, chamado Grow, né, que tá dizendo My Go, se você pode adicionar, esses, esses, componentes aqui, tá vendo, três iniciais, ou customizado, e aí você conecta aqui também, ó, o Facebook, a Twitch, o YouTube, onde já mostra, aqui a quantidade de seguidores, tá vendo, eu tô com 11.900 seguidores, então ele começa a mostrar, essas integrações aqui, até pra você aproveitar depois, em algum momento na sua live, com um cartãozinho de alguma coisa, exibindo alguma coisa ali, tá, então você pode colocar sua logo, trazer network, sua rede, criar painéis diferentes, aqui fica pra uma parte mais avançada mesmo, tá, eu quero aprender tudo isso, e compartilhar contigo, de forma mais clara, legal, assim, boa, de ensinar, né, usar a minha didática, pra poder ensinar aquilo, que de repente, em uma outra didática, pra você é difícil de aprender, eu te ensinando, de repente, fica mais fácil, fica mais, fica mais legal, né, você consegue entender um pouquinho mais, é por isso que eu faço, essas demonstrações, é por isso que o canal existe, porque lá atrás, em um dos primeiros vídeos, há 17 anos atrás, eu comecei a ter os primeiros feedbacks, né, as pessoas falando, os primeiros inscritos, né, quem acompanha o meu trabalho, dizendo, ó, a sua didática é legal, eu gosto, porque você explica desse jeito, e eu segui nessa linha, né, acreditando nisso, bom, tá aqui, painel de controle, próximo link, aí ele leva pro site, onde a gente cadastrou a conta, tá, cadastro, muito simples, e-mail, ou você conecta direto com a sua conta Google, lá, faz o login com a conta Google, tá vendo, ó, você pode começar a criar elementos, para os seus painéis, para o seu painel aqui do canal, ou você pode ir para a dashboard, essa é a dashboard do site, ele conecta pelo site, para poder mostrar no app, algumas configurações, inclusive, só são realizadas por aqui, tá, ó, versão de download, para a máquina, que não precisa, eu já baixei, já instalei, tô nela aqui agora, eu tenho aqui o Cloud Bot, são, são robôs, são bots aqui, de nuvem, da plataforma, que também fazem algumas automações, para você, no chat, na sua live, tá, tem uns aqui, muito conhecidos, né, os primeiros da lista, geralmente são os mais conhecidos, tá, Word Protection, para proteger algumas palavras, que você não quer, que o pessoal, fique falando no seu chat, lá, se bagunçando no seu chat, eu acho bem legal isso, tá, voltando aqui, vou minimizar, é, aqui, ó, ele mostra, o editor, o editor de layout, eu achei que estava em inglês, por isso que eu falei editor, o editor de layout, aqui que você vai definir, como é que o layout, de fato, vai ser, tá, são vários layouts, tá vendo, conforme eu clico aqui, vai mudando, ó, mini feed aparece aqui, a tela do editor aparece aqui, o seletor de cena aqui, o que que é esse layout? Vamos voltar lá para ver, ó, eu vou sair daqui, vou para a parte de vídeo, o editor de layout é isso aqui, ó, isso aqui é um enquadramento, de uma parte do layout, esse mini feed, tem esse espaço, que ele toma aqui, então é outro, aí tem, ó, a parte de cenas, a parte de fontes das cenas, e o mixer, que é a parte de áudio, entrada e saída de áudio, então, se a gente vier aqui, a gente vai ver que é exatamente isso, tá, esse aqui é o padrão que, é padrão, e a gente está usando, mas tem gente, por exemplo, que não gosta do feed aqui, então usa esse, ó, sem o feed, só o que muda é tirar o feed, tá, e aí você escolhe qualquer um deles, ou você pode personalizar, você gosta desse aqui, mas você não quer o mini feed aqui, ou você não quer o mixer aqui, eu quero o mixer aqui, aí você traz para cá, tá vendo, você solta onde quer, que esse item fique, você pode também arrastar e soltar por aqui, tá, para você acrescentar, é, painéis, e usar o seu painel maior de layout, eu vou manter o padrão, que eu já me acostumei com o padrão, né, voltar para a parte de vídeo, para vir para esta parte aqui, que é o modo de estúdio, esse modo de estúdio, para quem já usou outras ferramentas de live stream, conhece, para quem usou já o Microsoft Teams, evento ao vivo, que é a parte de live do Microsoft Teams, sabe que aqui é uma fila de espera de edição, aqui você vai montando, preparando, mesmo enquanto você streama ao vivo, então vamos supor, enquanto aqui você está mostrando só a sua webcam, porque você selecionou a cena da câmera, para falar focado, só com a câmera, com a webcam, com o teu público, você vai, enquanto isso, editando aqui, preparando uma outra cena, de um vídeo que vai entrar, da tela do teu computador, para voltar a jogar, alguma coisa do tipo, o que você tiver, para poder compartilhar, o fato é que, enquanto você mexe aqui, tua audiência não vê, só depois que você faz a transição, que ele passa a ver a nova cena, que você atualizou, é bem legal, aí você tem o help do produto, que vai te levar, para o barra help, para o barra support do produto, então, me recomendo, se você tiver tempo e vontade, dar uma boa lida, que aqui você aprende demais também, não é só vídeo que ensina não, documentação também ensina, basta você ter paciência ali, para ler, e aqui estão as configurações gerais, pessoal, o layout é esse, acabou, não tem nada de complicado, aqui é o feed, está vendo, onde as pessoas vão se inscrevendo, por exemplo, a última pessoa que se inscreveu no meu canal, foi a Nádia Cavalcante, está vendo, há uma hora mais ou menos, você começa a ver, os inscritos aqui, então, isso na verdade, serve para quando você estiver streamando, fazendo a live, transmitindo, você vê, se está aumentando a quantidade, de inscritos, por exemplo, por conta da sua live, isso acontece muito, você não lançou vídeo hoje, você não fez live hoje, então, você tem ali, um fluxo X, de inscritos, para quem já tem canal, há algum tempo, já tem uma quantidade, aí, de inscritos, percebe que quando está rolando vídeo, ou quando rola um vídeo, que dá muito buzz, o vídeo, ele viraliza, ele gera interesse, ele cai nos algoritmos, do YouTube, por exemplo, e ele começa a recomendar, obviamente, as visualizações aumentam, os compartilhamentos aumentam, e as inscrições aumentam, no caso da live, é a mesma coisa, quando é uma live, que você acerta no horário, no tema, no público, e eles começam a ver o seu vídeo, quem já está inscrito, quem já é, segue teu trabalho, não, mas quem é novo, quem está chegando agora, quem descobriu teu vídeo, seja por uma indicação, do YouTube, no algoritmo dele, ou alguém que indicou por fora, nas redes sociais, ele vai chegar, se ele se interessar, você vai reter, a atenção dele, e ele vai se inscrever, no seu canal, vai sentir vontade, de se inscrever, no seu canal, você vai notar, um aumento, no volume de inscrições, por conta da live, e aqui você acompanha, é legal, é um feedback, em tempo real, do teu trabalho, nada mais do que isso, é muito gostoso, tá, aí você tem aqui embaixo, as cenas, vamos focar um pouquinho, nelas, porque elas são as mais importantes, olha aqui, o que eu preparei, tela de espera, eu nem terminei ela, deixei propositalmente, ela é inacabável, o que eu tenho aqui, basicamente, na minha tela de espera, eu tenho as minhas fontes, todas as cenas, são formadas por fontes, isso é um conceito fundamental, essencial e importante, quando você fala de ferramentas, como a Stream Labs, toda a cena, de uma Stream, tem fontes que formam ela, são os componentes da cena, por exemplo, essa minha cena, chamada tela de espera, fui eu que dei esse nome, eu posso renomear a qualquer momento, botão direito, opa, quase que eu removi aqui, botão direito, renomear, essa aqui de cima, eu troco o nome, para o nome que eu quiser, dentro dela, eu fui adicionando aqui, deixa eu clicar no mais, para você ver, o que eu posso adicionar, de tipo de conteúdo, eu posso adicionar imagem, JPEG, PNG, olha o que ele fala aqui, PNG, JPEG, JPG, GIF, TGA e BMP, fontes de navegador, você pode colocar um site, um widget de terceiro, um HTML puro, de uma página, que você tenha salvado, no formato HTML, na máquina, apresentação de slides, que são imagens, em tela cheia, não é um PowerPoint, aqui, ele que vai fazer, a apresentação de slide, a transição e os efeitos, o próprio Stream Labs OBS, captura de tela, que é a famosa captura, da tela do computador, quando você vai fazer, streaming de jogo, por exemplo, captura específica de jogo, ele vai levar em consideração, não a tela, mas sim o jogo, o executável, e aqui é otimizado, obviamente, para alta definição, etc, etc, captura de entrada de áudio, fonte de cor, aí é fonte que você vai colocar, aqui é texto, com questão de fonte também, com cor, com formatação, aqui é fonte de mídia, aqui você vai trazer os vídeos, MP4, Movie, se for um Mac, que é o, quem gera Movie, é um Mac, para você usar no, esqueci agora o player deles, Quick Time Player, FLV, MKV, então, são vários formatos, mas também arquivos de áudio, você pode trazer, basicamente, então, vídeo e áudio, texto, captura de janela, que é aquela que você quer capturar, só uma janelinha do software, não a tela completa, existe uma diferença, dispositivo de captura de vídeo, aí é o webcam que ele está falando, ou câmeras que você conectar, na sua máquina, pode ser uma DSLR, sem problema nenhum, eu uso a minha DSLR, que é uma Canon 80D, depois eu vou fazer um vídeo no canal dela, aqui específico, para webcam, para ficar uma qualidade bem interessante, captura, saída de áudio, cena, e aí você tem os widgets também, que eu vou falar mais para frente, que são os widgets que a gente usa lá, para créditos, para caixa de bate-papa, para jarra, quando cai o dinheirinho lá, do pessoal que está jogando, etc. Note, eu posso adicionar fontes, aqui dentro de uma cena, na minha tela de espera, eu tenho uma fonte, que é um background em vídeo, está vendo, ele mostra aqui o tipo de conteúdo, é um vídeo, tanto que ele está rodando, os triângulos estão, encaixando e desencaixando, muito cuidado, todo material de mídia, que você for usar na sua stream, é importantíssimo eu falar isso para você, para não dar problema para você, se você for usar imagens, se você for usar sons, músicas no geral, e se você for usar vídeos, note, que você não pode usar, sem ter certeza, que aquele vídeo, aquela mídia, sendo um desses três, ela está livre para você usar, que tem ali uma Creative Commons, que não tem direito, comprado, ou você compra um banco de imagem, um banco de vídeo, um banco de músicas e efeitos, como eu faço, para ficar tranquilo, hoje eu não vou mais, antigamente eu ia muito, mas com muito medo, para poder fazer as minhas peças de marketing, não live, que na época eu nem fazia live, no Google em geral, no geral, mas não pode, porque as imagens que você encontra lá, muitas vezes, são de outras empresas, etc, isso pode pesar para você, ou te dar algum problema, inclusive judicial, para você estar pegando imagens, de outras empresas, que enfim, existe um trabalho, que a empresa foi lá e pagou, contratou fotógrafo, você não, você está só usufruindo, do que ela teve custo e você não, então, se você ainda não tem, uma grana sobrando, para poder pagar um banco de mídias, e utilizar com tranquilidade, faz um filtro, o Google e outros sites de pesquisa, tem filtro de Creative Commons, para você usar imagens e vídeos, e mídias e áudios, que estão liberados, para você utilizar nos seus produtos, nas suas produções de conteúdo, inclusive, o próprio YouTube, tem um banco de música, lá que você pode utilizar, de efeitos sonoros, procura o que você vai achar, para imagens, para sons e músicas, efeitos sonoros e músicas, de background, e para imagens também, fotos e imagens, aqui, por exemplo, eu baixei do Envato Elements, eu gosto muito desse banco de mídia, ele é bem completo, muita coisa eu baixo de lá, compensa bastante a assinatura dele, vou trazer vídeo no canal também, para você saber o que é, e quais as vantagens que tem, depois eu comparo com outras soluções também, aqui é uma imagenzinha que está livre, é Creative Commons, está livre na internet, só para sinalizar, que isso aqui é uma live, e aí tem um vídeo, só duas coisas, está vendo? O vídeo está embaixo, e a imagem está em cima, eu tenho que tomar cuidado, que se você não conhece Photoshop, o editor de imagem, que usa o método de trabalho, do Photoshop, por exemplo, que trabalha em camadas, eu tenho que ter essa noção, então, se a imagem está por cima, ela aparece, se eu arrastar ela aqui para baixo, vou segurar e arrastar, a imagem, que eu já renomeei como, ícone live stream, para ficar tudo bem certinho, intuitivo, arrastei aqui para baixo, e soltei, aqui ela desapareceu, porque ela de fato, virtualmente, ela fez isso aqui, foi para trás, do vídeo, então está oculta, eu tenho que deixar ela na frente, porque senão ela não aparece, e assim eu faço com todos os outros elementos, eu tenho que pensar nisso, em qual camada que vai, para poder aparecer do jeito que eu quero, ou para ter o efeito, esconder a parte que eu quero, então tem que ter conceito, de camada de Photoshop, de outro software, de edição de imagem, de vídeo, que trabalha com camada, com sobreposição, esse é o tal do overlay, isso aqui é um overlay, uma sobreposição, está sobrepondo a camada de baixo, o que eu faço aqui, reproduz aqui, deixa eu trocar aqui, deixar com uma tela só, porque nesse momento, eu não preciso, separar o que é não live, do que é live, que eu nem estou online ainda, só quando eu clicar aqui embaixo, para transmitir ao vivo, bom, aqui eu vou montar o que eu preciso, eu vou trazer a minha foto, não está pronto ainda, e não é agora, nesse vídeo que eu vou fazer, porque esse vídeo é mais introdutório, mas eu vou trazer a minha foto, eu vou colocar aqui, o título da live, isso aqui é uma live, para que era essa live mesmo? Deixa eu lembrar aqui, eu acho que essa live, é para gravar, sobre, espera aí, deixa eu lembrar aqui, para gravar sobre Photoshop, inclusive, uma aula de Photoshop, para ensinar como faz, transparência, como recorta, o plano de fundo, de uma imagem, contornando com uma ferramenta Pentool, e aí, desenvolver ali, uma transparência, e trabalhar, inclusive, com overlays, é a vida imitando a arte aqui, praticamente, porque eu vou falar de uma coisa, que eu usei, para fazer uma thumb, de uma capa, de live, para você aguardar lá, a live começar, e vou te ensinar, a fazer esse recurso, dentro do vídeo, bom, aí eu tenho outra cena, então, na outra cena, eu tenho outro pacote, de composições, de itens, de fontes, veja, eu já configurei, vou mostrar depois, não hoje, essa suavidade, que você vai ver, que é a entrada, a entrada não tem nada, está vazio, está vendo aqui, fonte, tem nada, por isso que está preto, mas você viu que teve uma transição, vou voltar, tela de espera, está vendo, tem uma transição ali, a gente chama de fade, olha lá, um fade in, entrando com transição, não foi brusco, não foi um corte brusco, e vai ter uma transição, para a tela, que seria a tela, do computador, que eu ainda não adicionei também, por isso que está preto, eu preciso adicionar, por último, eu quero que transicione, para a câmera, que também, não está pronto aqui, porque eu fiz isso em outra máquina, o perfil ficou salvo aqui, então, nessa entrada, eu poderia colocar, inclusive, incluir uma tela aqui, de contagem regressiva, e colocar um vídeo aqui, de contagem regressiva, deixa eu só colocar a tela, para vocês verem, para não ficar sempre, sem nada aqui, eu vou capturar a tela inteira, cadê, 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 captura de tela, eu vou adicionar fonte, eu vou chamar, essa captura de tela, de tela, de novo, então, tanto a minha cena, quanto, o meu, a minha fonte, vai ser, o mesmo nome, não tem problema, eu posso fazer isso, ó, aí ele fala, qual é o monitor que eu quero capturar, o monitor 2, o monitor 1, eu vou escolher, qual que eu quero capturar, eu estou com dois monitores aqui, eu quero capturar, o monitor 1, capturar o cursor também, senão, ele não mostra o cursor, como eu estou capturando, já pelo LUM, ele não deixa eu utilizar, o webcam vai ser a mesma coisa, câmera, vou capturar aqui, dispositivo de captura de vídeo, que pode ser o webcam, integrada, né, ou, uma placa de captura externa, que aí sim, conecta uma outra câmera mais profissional, eu vou chamar aqui, ó, de webcam, eu vou adicionar a fonte, essa eu posso até fazer uma jogada, pegar a integrated webcam, aqui, ó, que está com, a outra webcam por cima, por isso que tem essa faixa preta, mas, ó, dá para ver ali, só para vocês verem que, eu não vou configurar nada específico, aqui eu vou aceitar os padrões, isso a gente faz em outro vídeo, para vocês verem, ó, que na cena, câmera, eu tenho a webcam como fonte, e ela está aqui, aí eu posso configurar, fazer crop, resize, tudo isso eu quero ensinar para você, tá, além disso eu posso usar aqui, as minhas fontes de áudio, se eu tenho o áudio nativo da máquina, o áudio da webcam, o áudio do microfone, do headset, é aqui que eu vou montar, todo o meu setup, tá, então assim, vídeo introdutório, calma lá, que eu vou dar sequência, bem explicado, tudo aquilo que eu sei, da melhor forma possível, que eu acho que vai ser interessante, para você que está começando, está iniciando, é iniciante, e vai te ajudar a fazer, ou a gravar aulas, se é só o que você quer, porque também dá para gravar, por essa ferramenta, sem streamar, sem fazer live, ou transmitir ao vivo, tá certo? É isso, eu espero que você tenha gostado, desse vídeo, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, se gostou do vídeo, dá um like, isso ajuda a manter o canal no ar, obrigado, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo,